Música Estamos em África É no X É no GTA Abduzido Só espero que eu não vi gravido Música 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 Não mexeu na piroga, tá? Música 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 Saca só Estou-me a arrepiar, meu, que fixe Música 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 Estou meio de uma situação estranha. Você arruinou a minha vida. Você não é nada, mas uma murdera-me e uma hipócrita. Eu sou uma hipócrita. Você fez uma corrida errada por muito tempo atrás. É tipo, ah, são dois diferentes. Você está lá fazendo isso. Deus só sabe o que é. Deixe-me aproveitar a viagem. Já que eu não uso drogas na vida real, deixe-me aproveitar estas. E vou bater na hipótese. Que viagem. Que é que me tirou a roupa? Ah, dos aliens. Jimmy. Você pequena droga. Bem, eu não vou de bicicleta. A última vez que eu andei de bicicleta, ia ter um ataque cardíaco. Se é que não tive. É verdade, amigos. Neste episódio eu vou ser extremamente rude. Porque eu não me vou despedir. Porque eu não me vou despedir. Supostamente o episódio vai ter a volta de 25 minutos e vai haver um corte assim brutal. É a minha nova forma de fazer cenas. Porque... Ah, mano, é uma longa explicação. Mas eu posso explicar metade dela. Basicamente... Eu se for parar a gravação manualmente, vai dar bug. E a gravação vai ficar corrupta. Não me expliquem porque. É só problemas na minha vida. Então, eu defini que a cada 25 minutos, ele para a track de gravar e começa a gravar um novo chefe. E só dessa forma é que a gravação não fique corrupta. Volto a referir. Não me perguntem porque. Olha, eu vou tentar guardar aqui este... Este carro. A ver se fica na minha garagem. Já que o Jimmy levou o outro, né? Olá! Estou de volta! Ai, meu. E aí? Michael. Eu acho que você finalmente perdeu a sua mente. O seu comportamento recentemente e a empresa que você está mantendo já me deixou muito preocupado. Agora você está atacando o meu Fabian, que é um amigo próximo. E o Jimmy disse que você levou drogas enquanto ele levando em seu carro. Ah! Olha só a palhaçada com o meu filho. O meu filho encrencou-me. Você prometeu que me mudasse, e você não mudou um pouco. Eu sei que você diz que eu sempre acto como eu estou em um filme. Bem, isso não é isso. Eu acho que eu vou falar com um advogado. Eu estou realmente confuso. Por favor, não tentem nos contá-nos e tentem não te matar. Amanda. F***. F***. Como assim? Estamos sozinhos. E abandonados. Só temos um amigo agora. Chama-se Franklin. E está comigo por interesse. Porque eu estou a fazer golpes que lhe estão a dar muito dinheiro. as minhas ações levaram-me até aqui o yoga está disponível? não porquê que eu perdi 3 mil de dinheiro? vocês não estão a ver? mas perdi 3 mil vale ao menos tenho um carro fixe ok, nós temos ali missões do FIB se calhar a gente vai para lá, vamos continuar né? até finalizar este episódio, vamos só chegar até a próxima missão que é com o Dave, muito provavelmente o tal contacto do FBI vamos ver porque estou sem carro coroa é muita coisa para a minha cabeça então peguei o teu e fiquei lá de boa sério mano, todos os meus deixa-me saber aqui uma coisa não tenho mais nada, ninguém me liga também já arranjei este pavel não tenho nada não tenho nada o inimigo não está eu vou te roubar não tenho nada Ah já está. 900 metros, é próximo. Vou fazer aqui um pião maroto. Não vou ajudar, não vou ajudar. Última vez que eu ajudei, mas valia não o ter feito. É aqui para cima? Sim. Aqui está o prédio. Vamos ver. Dois é bom, três é fome. É isso meu, preciso de companhia, preciso de pessoas. Vamos ajudar nesta triste fase da minha vida. Ok, vamos tentar compreender esta conversa que eu recordo-me que eu não percebi muito bem da primeira vez que eu estava a fazer esta parte. David, não é isso legal. Você não me disse que nós estávamos em contato. Desculpa, pessoal. Este bar e um pouco de amor é tudo minha. Ah, ótimo. Steve Haynes, amigo. Mas você provavelmente já sabia isso. Desculpa, seu nome tag deve ter falado. Desculpa, meu amigo. Desculpa, eu amo. Eu tenho que lembrar para escrever isso. E para te ensinar em sua cabeça, seu assustador. E para te ensinar em sua cabeça, seu assustador. Andres, você está tomando as notas? Essa coisa. Oh, é uma mágica. Eu deveria colocar isso em meu programa. Você viu meu programa? Você quer dizer, como se vestir como um vizinho de vizinho na semana de golfeira em um clube 3rd-rate. Então... Bem-vindo com o nosso amigo, Sr. K. Meu prazer. Eu amo ajudar a nossa governança a valer a guerra, especialmente com a própria. Mas você fez um erro. Eu, Cupcake. Por que você deixou sua voz abaixo antes de eu fechar sua pedaço de vizinho de vizinho? A brincadeira agora, amigo. Você vai mostrar para mim e a minha equipe algum respeito. Talvez você poderia definir equipe para mim. É isso apenas os três de vocês? Ou o maior FIB? Ou o todo o governo. Porque eu estou tentado a argumentar que, até agora, nós não mostramos muitos dos seus colegas um grande respeito. E por que você começa com mim, genio? Você tem isso, Pau. Nós recebemos a informação de que eles mantém o Sr. K. no local de agência. Eu só me enlou com esse cara. A agência está subindo para perguntar por causa de seus antigos morólicos na oficina de vizinho. Então, vamos lá, filhos. Olha, lá você está, Dave. Você pode ensinar um velho caro a nova ferramenta. Vamos! E a sério que o meu filho me fez isto? A sério?